Fala pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Gilmar Marcelo e hoje nós vamos fazer agora um super tutorial do grande vilão do One Piece, Barba Negra. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenha Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí galera, nós vamos desenhar e colorir o Barba Negra, tá? Aqui você aprende tudo, tá? Então pra você que é novo, tá chegando aqui agora, não conhece bem como funciona o sistema do canal, essa é a primeira parte. Eu vou ensinar o passo a passo certinho pra você fazer o desenho de Barba Negra e a parte que eu vou ensinar a colorir, deixar a coloração desse jeito vai estar no primeiro comentário fixado. É só lá nos comentários que você vai ver, beleza? Não se esquece também de se inscrever no canal se estiver chegando aqui agora, tá? A sua inscrição ajuda muito a fortalecer o canal, beleza? E deixar o like, né? Mil likes nesse vídeo é mais que suficiente. Então mano, vamos ver se a gente bate essa meta aí. Me dá uma força que eu continuo ajudando vocês a desenharem seus personagens favoritos. Então sem muitas delongas, vamos logo lá ao nosso desenho. E vamos lá moçada desenhar agora o nosso Barba Negra. É o seguinte, nós vamos usar uma folha no tamanho A4, tá? Que é a folha comum, tamanho comum, normal, né? E aqui a gente vai desenhar um círculo de 5 centímetros na parte de cima, centralizado na folha, tá? Só que na parte de cima, beleza? Aqui agora é o seguinte, esse círculo a gente vai usar pra poder fazer a cabeça, os detalhes aqui do Barba Negra, tá? Aqui eu vou fazer uma divisa pelo meio dele, né? Em vertical e vou fazer duas em horizontal, tá? Essas divisas em horizontais é onde a gente vai usar pra fazer os detalhes dos olhos dele, tá? Agora vamos começar logo detalhando os olhos dele aqui, tá? Porque assim, a gente vai precisar fazer a cabeça completa dele pra depois se basear pra poder fazer o corpo dele completo também, tá? Então aqui eu vou começar pela sobrancelha, que é uma sobrancelha bem fácil de fazer Ela é fininha na ponta, né? E o finalzinho dela é dividido em duas partes, né? Ela tem duas divisas lá no final, tá? E aí eu vou fazer do outro lado também Aqui já vai facilitar pra mim, né? Se eu já fizer a sobrancelha do outro lado também, no mesmo estilo Tentando deixar do mesmo tamanho, tá? Colocando também os detalhezinhos pelo meio, né? Que vocês podem ver que os detalhezinhos de expressão, né? Ali na parte da testa, bem no centro mesmo Onde divide as sobrancelhas E agora aqui eu vou desenhar a base do olho dele Que é bem redondo, né? O olho dele é muito parecido com o olho do USOP, né? Não sei se vocês já repararam Aqui agora eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a gerar umas basezinhas expressivas embaixo do olho São duas curvinhas embaixo de cada olho, né? No caso, uma em cada um, tá? E aqui eu vou desenhar o nariz dele O nariz dele é bem fácil de fazer Ele é bem pontiagudo E os cantos dele, né? As bordas do nariz é bem redondinho, tá? Como vocês podem ver aí Aí ele tem uma ponta bem grande aqui na base de baixo, tá? Que ele tem um nariz até um pouco grande também, né, cara? Mas claro, não exagera muito no tamanho desse nariz, tá? Vocês podem ver aí que não tá tão grande Ele é só pontiagudo mesmo, beleza? Aqui agora eu vou gerar uma expressão facial da parte da boca Do sorriso que ele dá, né? Que ele sempre tá sorrindo Pra ele tudo faz graça, cara E aqui agora eu vou desenhar também os detalhes do rosto dele Essa parte ela é muito importante Porque é aqui que a gente vai definir mais ou menos A largura e o comprimento do rosto dele Então veja que nas laterais aqui na base do olho, né? Eu fiz uma curva voltada pra um lado e uma curva pra outro Como se eu tivesse abrindo a parte da face dele Quando eu chego mais ou menos na altura da ponta do nariz, né? Um pouquinho abaixo só Eu vou fazer a curvinha que vai voltar, né? Pra o rosto da bochecha dele e o queixo, tá? O queixo um pouquinho quadrado Embora a gente vai colocar a barba dele Depois não vai perceber Mas faz ele quadrado Pra você poder pegar uma proporção bacana nessa parte aqui, tá? Tem que ser quadradinho, beleza? Fechando o rosto dele Agora já temos uma altura bem legal Bem proporcional também Veja que o rosto dele é bem largo, né? Bem grande também Agora vamos desenhar a boca Que no caso também é uma boca bem grande, cara A boca dele tem aqueles lábios carnudos também, né? A gente vai desenhar Então vou fazer o primeiro traço ali Na base do nariz, né? Embaixo do nariz no caso E eu vou fazer também a partezinha do lábio carnudo que ele tem, tá? Aqui embaixo também vai ser a mesma coisa Só que nesse caso ele tá bem sorridente, né? Um sorrisão bem grande mesmo Então vou descer bem Quase próximo ao queixo E depois fazer a partezinha do lábio carnudo Que ele tem também Juntamente com os detalhes dos dentes, né? Lembrando que o barba negra Ele tem aqueles dentes falhados Porém, eu demarco mais ou menos como seria completo Os dentes dele aqui, ó Porque assim a gente vai ter uma noção legal De como desenhar cada um, tá? Eu vou pegando uma borracha Eu vou apagar alguns tracinhos, né? Que eu não preciso aqui Pra não confundir vocês, tá? Pra deixar esses dentes todos certinhos E todos acoplados aqui do jeito que é, beleza? Então na parte de cima ele tem dois dentes Que vão ser falhados, né? Um no meio e um na lateral E na parte de baixo ele também vai ter dois dentes falhados, tá? Um no meio e um na outra lateral, tá? Então vocês podem ver aí todos os detalhes certinho Juntamente com a base da língua Que eu vou fazer logo após terminar esses detalhes dos dentes Agora aqui eu vou fazer a faixinha que ele tem, né? Daquele chapéu de pirata que ele usa Ele tem uma faixinha aqui Que vai somente ocupar o espaço da cabeça dele Então eu vou passar pela base da testa mesmo, tá? E vou desenhar nas laterais aqui também A base do chapéu, tá? O chapéu dele vai ser bem aberto Vai ser bem maior do que a base da cabeça dele também, tá? Então eu vou desenhar ele todo curvadão, certo? Na base de cima também vou gerar uma curva pra fechar Veja que o centro ele vai gerar uma curva pra cima E as bordas ela vai gerar uma curva pra baixo Vai ficar com as pontas bem pontiagudo, tá? Eu ainda vou colocar alguns detalhes a mais nessa base do chapéu Mas antes disso vamos fazer o seguinte Vamos logo pra parte da barba dele A barba dele não é longa, tá? É uma barba bem curta Que vai ficar apenas na parte de baixo aqui do rosto dele, né? Do queixo dele, tá? Então eu vou desenhar todas as pontinhas dessa barba dele aqui E lembrando que no traço que eu fiz do rosto dele Também vai pegar uns detalhes de barba Então eu vou fazer por cima desse traço que eu tinha feito Depois com a line art, né? Com a borracha Eu consigo ajeitar isso aqui, tá? É só pra gente poder colocar a barba certinho E vai ficar bem bacana aí no nosso desenho Em seguida a gente pode desenhar o cabelo dele também, né? Que ele tem aquele cabelo crespo, tá? Bem próximo ao cabelo do Usopp também, né? Então vamos desenhar aqui Todo onduladinho, tá? Faz ondinhas bem pequenas Como se fossem algumas nuvenzinhas Só que de forma bem mais aleatória, né? Não como se fossem uns gominhos, tá? Você faz umas coisinhas bem aleatórias Que vai ficar bacana E o cabelo dele não é tão cheio assim, né? Não é a ponto de passar do chapéu, tá? O chapéu ele tem mais espaço do que o cabelo dele Se a gente ver Ele fica mais ou menos, né? É como se fosse o centro do chapéu Se a gente pegasse a medida do centro do chapéu Dá o tamanho desse cabelo dele, tá? Agora eu posso finalizar os detalhes do chapéu lá em cima, certo? Vou colocar alguns detalhezinhos aqui, ó Pra fechar ele Vai ficar bonitão Veja que eu fiz um pouquinho de lateral, tá? Essa partezinha da bolinha de cima do chapéu Se você quiser fazer no centro Tudo bem também, cara Mas aqui eu tô fazendo ele meio que desconstruído, né? Como se mexer um pouquinho o chapéu, tá? Isso aqui foi proposital, beleza? Mas aí se você quiser deixar bem centralizado Você pode fazer à vontade aí, tá? Como eu tô trabalhando barba negra Eu tô mexendo algumas coisas nele Pra deixar bem mais parecido com o personagem, né? Aquele personagem bem inusitado Aqui agora, pessoal Nós vamos definir a basezinha que vai ser da roupa dele Que vai separar também, né? A parte do peitoral dele O abdômen também Mas antes disso Vamos definir essa base aqui, tá? Porque assim depois eu vou conseguir esboçar pra vocês Uma partezinha que vai ser a parte das mãos Enfim, outros detalhes, tá? Então eu faço duas divisas Uma de um lado e uma do outro Juntamente com detalhes da roupa dele aqui logo, né? Dessa basezinha que vai ser a roupa vermelha dele Agora aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou esboçar mais ou menos onde será a altura das mãos dele, tá? Os braços e as mãos Embora a mão a gente vai ver uma só, tá? Braço e mão a gente vai ver uma só Mas eu preciso detalhar as duas E veja que eu vou usando linhas guias Pra poder fazer o esboço do outro lado também Pra gerar o mesmo tamanho Coisas que você pode aprender muito mais lá no meu treinamento online Se torna meu aluno clicando no primeiro link da descrição Que eu tenho certeza que você vai aprender demais O desenho do básico ao avançado Não importa a idade que você tenha, tá? A gente aprende coloração também do básico ao avançado Então me dá uma chance de ser seu professor Clicando aí no link da descrição Ou lá no comentário fixado, beleza? Te aguardo lá como aluno, tá? Veja que agora eu já vou começar a detalhar a base do peitoral Colocando dois detalhes, né? Do peitoral dele de um lado e do outro E tô fazendo duas demarcações Essas demarcações, moçada Vai ser pra uns colares que ele usa, tá? Ele usa uns colares gigantes, né? De pérolas E nessa base de cima eu fiz mais fininho Porque esse colar, as pérolas são bem mais fininhas E o colar de baixo, as pérolas são bem maiores, tá? Então veja que eu vou desenhando bolinha por bolinha A demarcação que eu fiz Ela vai servir pra bolinha maior E a bolinha menor é só colocar entre elas, tá? Veja que eu vou fazendo isso Completinho de um lado e do outro As bolas não precisam estar exatamente 100% redondinhas, né? Você faz aí no seu estilo, tá? Na parte de baixo Vai ser o mesmo sistema Eu vou desenhar umas bolas maiores Só que nesse caso aqui As bolas maiores, elas são bem maiores, né? Do que a outra E as pequenas, elas são basicamente do mesmo tamanho, tá? Das outras pequenininhas também Então assim eu vou colocando Até fechar esse colar, né? Esse detalhe do colar De um lado e do outro Então veja que as demarcações que eu fiz Elas são muito importantes Pra gente poder pegar a proporção, ó Veja que eu desenhei as bolinhas quase idênticas, né? Umas a outras Não dá nem pra ver diferença nenhuma Entre uma e na outra, tá? Lembrando que nessa base de baixo Eu vou começar a encher mais outras bolinhas, né? Vou colocar outro círculo por dentro Pra deixar o destaque maior Nessa parte dessas joias aqui embaixo, tá? Então assim eu vou completar todo esse desenho Seguindo essas dicas aí Essas instruções, beleza? Bom, o desenho do barba negra Ele já tá indo bem demais, né? Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar essas linhas que a gente não precisa mais Pra vocês enxergarem melhor, né? A parte das bolinhas Como ela vai ficar no colar Olha só como vai ficar Bem bacana, né, cara? E agora é o seguinte Nós vamos começar a detalhar a base do peitoral Que é por dentro, né? Ele tá por baixo aqui do colar Então a gente vai ter que meio que imitar Os traços aqui por baixo, né? Então eu vou fazer a base do peito dele O abdômen dele não tem tanto detalhe, né? Porque na base do abdômen Ele não tem detalhes de musculatura Só uns dois detalhezinhos do lado Porém, o peitoral dele é cabeludo, né? Então a gente vai ter que fazer Tipo uns detalhes de pelinhos também Juntamente com outras partes de musculatura Na base do pescoço ali dele, né? Que o pescoço dele também é bem grandão, tá? Então eu vou fazer os detalhezinhos ali de pelinhos É só colocar uns tracinhos, tá vendo? Uma coisa bem básica de fazer mesmo Bem fácil de fazer Na parte do peito dele E no abdômen também Assim a gente deixa completo Toda essa partezinha do peitoral, né? E do abdômen do barba negra, tá? Agora vamos começar a detalhar a base da mão dele Pra fazer a mão dele é o seguinte Veja que eu já tenho o formato que eu quero, né? O barba negra ele tem braços curtos Não sei se você já viu o anime Os braços dele são bem curtinhos, né? As mãos dele também são bem pequenas, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte Embora ele tenha um corpo bem grandão, né, cara? É bem desproporcional mesmo Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a desenhar, né? Essa basezinha do dedo polegar dele, né? Que ele vai tá com a mão, tipo, virada pra gente, tá? A parte de trás da mão, né? Ela vai tá voltada pra gente Então aqui é o seguinte, cara Eu vou desenhar primeiro o polegar E a parte dele eu vou começar a detalhar os outros dedos Veja que a demarcação que eu fiz Ela vai servir justamente pra isso, ó Pra que eu pegue a proporção e a noção De desenhar cada um dos dedos, tá vendo? Eu vou passar apenas um pouquinho, né? Em um dedo ou outro dessa demarcação que eu fiz Mas eu não vou exagerar passando E assim eu vou conseguir um detalhe ainda melhorado Nessa base da mão, tá vendo? Bom, agora que a gente já desenhou todos os dedos, né? Eu vou fazer os anéis na line art Mas eu vou mostrar pra vocês também Na hora que eu estiver fazendo, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte Ele tem uma pulseirinha também, né? Essa pulseira ele tem nos dois braços Só que no outro a gente não vai ver, né? Então eu vou desenhar essa pulseirinha aqui São mais algumas joias também Ele é todo cheio de joias, né? Além de que ele tem também, cara Alguns detalhezinhos nessa base da mão Na parte do punho dele E mais alguns pelinhos, né? Detalhes de pelos Que são apenas esses traços Que é próprio do traço do One Piece mesmo Beleza? Então assim a gente fica com o detalhe do braço E da mão totalmente pronto Aqui agora eu vou começar a detalhar a roupa, né? Do Barba Negra desse lado Eu vou começar pela capa de trás Que ele tem uma capa preta, né? Então eu vou fazer essa basezinha dobrada Da capa dele aqui atrás Vou fazer aquela ombreira Que ele tem também É muito parecido com aquelas roupas da Marinha, né? Vou fazer essas ombreiras aqui também, tá? Colocando uns detalhes A ombreira ela vai ser circular, tá? Ela vai ser bem esticadinho Porque ela tá sendo vista de lateral, né? No caso a gente tá vendo de lateral Vai ter os pelinhos dela embaixo também E apenas uma divisa, né? Pra dar um efeitozinho mais tridimensional A esse desenho, a esse detalhezinho dessa ombreira, tá? A partir daqui eu posso finalizar o detalhe da capa Que é uma coisa fácil de finalizar Só passando aqui, ó Veja que eu vou trabalhando por dentro dos dedos também, ó Como se a mão estivesse por cima, né? Pela frente Então eu tô desenhando os detalhes lá por trás também, tá vendo? E aí já dá um efeito bem bacana Até finalizar curvando ali embaixo Vou começar também a colocar os detalhes de tecido da roupa dele aqui A roupa dele é de manga longa Porém ela é dobrada aqui nessa parte, né? Justamente nessa parte do cotovelo do barba negra, tá? Então eu vou fazer todos os detalhezinhos de dobra Ao redor aqui do braço Pra ficar bem bacana Juntamente com outros detalhes do tecido aqui Subindo, né? Pra parte do braço dele, enfim, tá? Vou colocar vários detalhes de dobras também E alguns detalhezinhos de botões Aqui na camisa, né? Que ainda faltava colocar três detalhes de botões aqui Pra gente poder finalizar esse lado, tá? Então assim a gente tem o lado completo do barba negra Agora vamos pra o outro Pra fazer esse outro lado, galera É o seguinte Como esse lado vai ser o da Akuma no Mi dele, né? A principal, tá? Que é a Akuma no Mi da escuridão, certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte Eu vou começar a detalhar como se fosse ao redor da mão Que eu tinha definido aqui, né? Ao invés de eu desenhar a mão Eu vou desenhar a fumaça dele, né? Aquela fumaça da escuridão, tá? Então eu vou fazer aqui como se fosse todas as nuvenzinhas mesmo Tudo bem ondulado, tá? Só que na parte da mão em cima Eu vou representar os dedos, tá vendo? Eu vou deixar tudo bem pontiagudo Como se a gente estivesse enxergando dedos, certo? E vai ficar um efeito, né? Um aspecto muito bacana, tá? Vou apagar alguns traços também Esse traço de esboço que não precisa mais Pra facilitar pra vocês nessa hora de desenhar, beleza? Aqui é o seguinte Eu vou fazer agora os detalhes restantes, né? Da capa dele lá por trás É como se eu estivesse imitando agora a mesma capa, né? O mesmo lado Só que pelo contrário, né? No lado contrário Aqui, galera, teve o seguinte, né? Aqui teve um leve rio nessa parte Dessa vez aqui foi um erro mesmo Que eu acabei me passando Na hora que eu fiz o detalhe da dobra ali, ó Pela parte dos dedos de fumaça dele Eu fiz bem maior do que o outro lado Se vocês repararem, tá? Então vocês fazem o seguinte Vocês fazem um pouquinho menor, tá? Porque isso aqui eu só vou ajustar agora Na parte da coloração Mas lá na coloração eu vou avisar vocês Sobre esse detalhezinho dessa dobra, beleza? Aqui agora eu só vou finalizar Essa partezinha de traços aqui, né? Que tem no braço dele Não precisa colocar muito detalhe Mais no tecido da roupa dele Porque aqui agora a gente já tem basicamente Tudo pronto, né? Essa fumaça vai pegar muito Da parte do barba negra, tá? E vou finalizar o desenho Colocando alguns detalhes de fumaça negra Aqui atrás também, tá? Pela parte dele esquerda e direita Beleza? Vai ficar tudo completão aí E veja só o aspecto Que vai ficar o nosso desenho Do nosso vilãozão aí Barba negra, tá? Agora vamos para a line art Vamos fazer uma line art bonita nele Então para fazer essa line art Primeiro eu uso uma borracha Limpa tipos Para deixar o esboço bem clarinho Você pode usar uma borracha normal também, né? E deixar o seu esboço um pouco mais claro Para ficar uma coisa mais bacana Também na hora de fazer o contorno, tá? Deixa o suficiente Para você poder enxergar Os traços que você fez, certo? A partir disso eu vou vir com a canetinha Aqui eu uso canetinha da marca Steader, né? Aqui no caso eu estou usando Uma canetinha na ponta 05 E eu vou fazer Todo o detalhe de line art dele, tá? Simplesmente tudo Eu vou trabalhar Apenas com essa 05, tá? Então eu vou fazer Eu vou começar A colocar os detalhes da base Do olho dele, né? Eu vou começar Como se eu tivesse feito O desenho Como se eu estivesse começando De novo O desenho, tá? Só que algumas partes Eu vou fazer um preenchimento Por exemplo Por dentro da boca, né? Eu deixei preenchido Para ficar bacana já Para vocês Alguns traços Eu vou engrossar um pouquinho mais Outros traços Eu vou deixar fino, né? Geralmente traço de detalhes Por exemplo Detalhes ali no olho dele Eu deixo fininho Porém veja que o sorriso dele As marcas de expressão do sorriso Eu já deixei um traço Um pouquinho mais grosso, né? Lembrando que tem mais detalhes Também na basezinha do chapéu dele Na faixinha Que eu faço detalhezinhos Por dentro também E a gente tem que lembrar, moçada Dos detalhes Dos anéis, tá? Então eu vou fazendo Vários outros aspectos Aqui pelo desenho E quando eu chegar lá Na base de desenhar a mão De fazer a parte da mão Aí eu vou desenhar Um anel Em cada um dos dedos Levantados Aqui da parte de cima Da mão, tá? Então eu vou fazer O primeiro Para fazer os anéis É bem fácil, cara Eu vou fazer apenas Como se fossem bolinhas Uma dentro da outra Tá vendo? Apenas nos dois últimos dedos Aqui eu vou fazer O anel de lateral Tá? Que é um aspecto Bem fácil de desenhar também Que você pode ver aí E vai ficar muito bacana Certo? Assim a gente tem A line art pronta E olha só Um detalhe importante Não faz o contorno Dessa parte da fumaça Preta dele, tá? Porque isso aqui A gente vai trabalhar Uma line art diferente Tá? Para deixar um aspecto Mais bonito ainda No nosso desenho Então eu apago Todos os traços De esboço Que não precisava mais E aqui com violeta Eu vou fazer o seguinte Estou usando violeta Da atriz Megasoft Vou fazer os contornos De toda essa fumaça Tá? E veja só Que já vai dar um aspecto Diferenciado Certo? Além de que eu vou usar Aqui o auxílio De um círculo De um círculo No caso a fita Para fazer aquele círculo De poder Que ele tem Com o poder Agora do barba branca Então veja só Como ficou bem bacana O desenho Ficou bem insano Para vocês E cara Não esquece Que a segunda parte A gente vai estar No primeiro comentário Eu vou ensinar A coloração completa E mano Deixa like Porque merece muito Like esse vídeo Merece muito mesmo Eu espero ter ajudado vocês Espero que vocês tenham Descoberto Novas dicas Se inscreve no canal Se não se inscreveu ainda Eu sei que tem gente nova Assistindo e não se inscreveu Se inscreve aí Beleza? Valeu E até o próximo vídeo